Salve, salve, querido e estimado vitroleiro! Tudo beleza? Assim estimou eu, Habib, passando aqui para avisar que, na semana do dia 25 até dia 31 de dezembro, nós não iremos ter conteúdo sendo lançado aqui em nosso canal, por conta das festas de final de ano, e também para tanto vós quanto nosso querido Vitrola Dad descansarmos um pouco e voltarmos com tudo em 2024. Teremos nossas edições de Natal e Ano Novo das programações Mutante Rádio, tanto no Era Folk quanto na Vitrola do Habib, fiquem tranquilos. De resto, fique esperto ou esperta que eu já lhe espero para termos altas aberturas de tampa e também de porteira em nossa Vitrola no ano que vem. Já estou lhe esperando, abração para todos e Feliz Natal e Bom Ano Novo, gente! Tchau, tchau!